Olá, olá gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo em paz. Hoje vamos ter um encontro aqui com a nossa editora Intelítera. Falar um pouquinho do nosso novo livro, Ao Encontro de Si Mesmo. Já adquiriram de vocês? Então é com grande alegria aqui que a gente começa esse encontro. Já preparar aqui para chamar a turma, deixa a Iris chegar aqui, a Cláudia chegar. É, falar um pouquinho do nosso livro. Hoje o pessoal estava cobrando uma live do livro e a live do livro vai acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro, sobre a forma de composição dele e também perguntas que vocês passam a respeito do livro. Só aguardando aqui, deixa eu ver aqui se... Por isso eu vou mostrando o livro. Olha para quem não adquiriu. Pois é, pois é. Não, mas eu queria o livro. Está chegando? Oi, Cláudia! Agora! Tudo bom? Tudo bem! Pois é, gente. Para quem não conhece, essa é a Cláudia Saigusa, que junto com o Luiz Saigusa são os nossos editores da Intelítera e que a gente só tem a agradecer, porque de prontidão aceitaram o convite para a gente fazer juntos esse trabalho. E deu muita alegria para a gente. Então, Cláudia, primeiro, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês. Pois é, então a Cláudia hoje vai ser a nossa intermediária das perguntas sobre o livro. Vocês também podem participar fazendo perguntas. Então, Cláudia, não pode fazer pergunta muito difícil, viu? Ah, eu só vou começar com uma pergunta, assim, bem difícil. Primeiro, olha como eu estou aqui em São Paulo. Está com frio, né? Eu falo assim, que quem evolui vai viver em Salvador. Quem não está tão evoluindo está aqui em São Paulo. Tem São Paulo? Columição, vocês estão aí na praia, tudo maravilhoso. Aqui está chovendo hoje, hoje tem chuva. Está chovendo? Está, mas a temperatura não mudou nada. Continua com 27 graus e vocês estão perto de 31. Pois é. Então, não mudou nada. Pois é, gente. Estou curiosa. Queria saber, vocês já eram terapeutas quando vocês se conheceram? Ou vocês se conheceram? Porque eu achei muita coincidência. Um casal maravilhoso, dois terapeutas. Então, conta aí como que aconteceu isso. Como é que foi? Os terapeutas ou o casal, Iris e Cláudia? Vamos ver. Na verdade, quando nós nos conhecemos, éramos os dois economistas. Nossa senhora! Então, eram os dois economistas, os dois. Então, eu estava terminando minha especialização na área de economia. Ele já estava formado, trabalhando. E eu estava começando na área. Minha carreira em economia não durou muito, porque eu fui trabalhar com recursos humanos. Então, me apaixonei. Então, o terapeuta que fez a formação primeiro fui eu. Porque eu comecei com a transpessoal, né? E aí, eu comecei. Só que a Jung, eu encontrei a Jung no meio do caminho e foi assim, paixão total, né? Aí, pronto. Eu fiquei apaixonada, ele ficou também. Aí, fomos os dois juntos. Aí, fizemos toda a formação Jungiana juntos. Ah, então foi você que levou o Cláudio. Eu que levei ele para o Malcaminho. Tá vendo? Pois é. Foi. Mas somos economistas. As pessoas, às vezes, se assustam quando eu digo isso, né? Assim, fizemos as formações em momentos completamente diferentes. Mas essa era a coincidência. Na profissão, já começamos assim, como economistas, né? Os dois. Pois é. Então, Cláudio, assim, para ter uma ideia, quando a gente começou, né? A gente começou a namorar e até antes mesmo de casar, a gente já fazia estudos psicológicos. Então, a gente lia a obra de Joana, a gente lia textos psicológicos, né? Porque aquilo começou a nos encantar, tanto que minha sogra estranhava, né? Esses dois namorados são muito estranhos. Porque eles vão para a varanda, ficam lá estudando o livro de psicologia. Ela passava assim, olhava meio estranho. Então, ali já começava assim, sabe aquela coisa que vem de dentro, assim? Algo que vai formando. Então, quando a Iris fez a formação terapêutica, logo dela, né? Aquilo acendeu ainda mais para a gente a vontade de fazer um caminhar terapêutico. Então, veio complementar com a leitura de Joana de Angeles também. Então, tudo isso foi o arcabouço. Junto com Jung, como que foi? Ou vocês começaram a ler Joana e a Joana despertou em vocês a vontade de aprender mais sobre Jung? Como que foi? Na verdade, sim. Então, a Joana chegou primeiro, né? Então, nós já estávamos... Joana chegou... Estávamos namorando ainda, então. Ela chegou primeiro. Depois, com a formação... Quando eu fiz a formação transpessoal, então, como ela é bem ampla, né? A gente vai estudando várias linhas. Eu entrei em contato com Jung pela primeira vez. E aquilo foi algo assim... Gente, como é que eu não sabia que isso existia? Porque aí eu me dei conta que eu já nasci em Jungiana. Então, encontrei, né? E aí, foi ficando mais clara a leitura da Joana. Então, quando o Cláudio também entrou em contato com a leitura do Jung, aí a gente fez assim... É, realmente, né? Mas, o grupo de estudo, por exemplo, vai surgir já depois, quando já estávamos fazendo a formação. Já estávamos praticamente terminando a formação Jungiana. Mas, Jung meio que atropelou, assim. Ele chegou sem pedir licença. Foi uma coisa arrasadora. É, porque é curioso, assim. Porque a obra de Joana, embora seja uma obra... Claro que faz uma ponte transpessoal muito grande, mas a estrutura da psique que Joana utiliza é uma estrutura Jungiana. Então, todos os conceitos ali a gente encontra de arquétipo, de complexo, de sombra, de persona. Então, todos esses conceitos são abordados nas diversas obras. Dali foi só instigando mais para a gente aprofundar e concluir com uma formação Jungiana que só veio a complementar, assim, a forma de ver a vida, de enxergar a vida. Então, assim, para a gente foram complementos que foram surgindo ao longo do tempo. Aqui, ó, tem um comentário da Cláudia Rossetti, que ela fala que ela também é terapeuta e foi a Joana que apresentou Jungian. Está vendo? Pois é. Então, é apaixonante, né? Pois é. E eu trabalhava em banco na época, imagina, né? Então, assim, durante muito tempo conciliei as duas atividades, agora só atividade como terapeuta mesmo, que eu me dedico. Olha. E, assim, o que me chamou muita atenção, porque são dois autores extremamente profundos, né? Jung e Joana de Ângeles. E vocês conseguiram trazer numa linguagem para o leigo poder entender e poder se... ir ao encontro de si mesmo, mas numa linguagem acessível para o leigo. Então, me conta a mágica que vocês fizeram, porque isso aí é mágico. Como que foi? Cláudia, olha, a gente estuda muito, né? Então, assim, Jung realmente é muito profundo, né? Às vezes, quando a gente estava na formação, eu costumo brigar com os livros que eu leio. Então, se alguém me ver lendo o livro, eu vou dizer, coitadinha, gente, né? Tenho que internar, porque eu brigo, eu discuto com o autor, eu fico zangada, boto de castigo, é um horror. Então, a formação Jungiana é uma formação, eu diria, tensa, né? Porque é muita coisa. Jung, ele fez algo inédito, né? À época, ele estudou muito. E Joana não é diferente. Então, as pessoas às vezes falam assim, como é que vocês conseguem pegar duas coisas tão profundas e ficar estudando isso como se fosse ali na esquina? Só que eu acredito que a prática terapêutica é que dá essa condição para que a gente possa falar para o outro de uma maneira mais, vamos dizer, uma proposta do próprio Jung, né? De alma para alma. Então, eu entendo, pelo menos assim, que a teoria, toda essa parte muito complexa de tudo isso, não importa muito para quem vai ler. Não adianta ficar dando uma doutrina, área sobre o assunto para quem está tentando fazer um processo de autodescoberta. Então, acho que a prática terapêutica é que deu essa bagagem, essa condição de dizer assim, não, vamos conversar aqui. Porque quando eu estou escrevendo, eu imagino, eu costumo imaginar a pessoa que está lendo. Então, às vezes, eu estou escrevendo ali, eu digo, gente, nem eu vou entender isso aqui. Deixa eu tirar de novo, deixa eu arrumar isso aqui. Porque eu penso nisso, né? Que essa pessoa precisa ser acolhida ali naquela leitura e a gente pensa, pelo menos, é bom, o resultado é gostoso. As pessoas terminam dizendo isso para a gente. Ah, deu para entender, agora eu estou conseguindo compreender melhor. E a intenção é essa, né? Essa prática realmente ajudou muito porque a gente tenta traduzir nas aulas mesmo como se fosse uma conversa com o paciente. Então, ali, a gente já traz elementos não só para que a pessoa entenda uma teoria, mas para entender o que está acontecendo dentro dela mesma. Tanto que é um retorno muito feliz para a gente, a gente fica muito feliz com o retorno das pessoas que dizem poxa, me encontrei tanto naquilo que você escreveu, né? Tirou uma dúvida minha ou poxa, eu vivo aquilo efetivamente. então, passar isso, né? De uma forma, assim, que a pessoa não só compreenda, mas sim veja naquele processo é muito satisfatório, né? E vem um pouquinho com a prática, também, também, de escrever. Acho que a gente ajudou muito. A gente tem algumas colunas que a gente escreve, então, isso ajudou muito a criar. Sou filho também de jornalista, então, já vem de berço e pai de Iris também trabalha em jornal, então, acho que ajudou muito esse ambiente já da escrita, muito desde cedo para a gente, né? Isso facilitou um pouco. É, aqui, ó, o pessoal está falando, né? Que a linguagem que toca o coração é simples. E vocês conseguiram isso, né? No livro, percebe, assim, que vocês realmente conseguiram tocar o coração das pessoas. num tema extremamente profundo. E aí, eu queria perguntar para vocês dois, qual a emoção de receber um prefácio de Joana de Andes? Foi muito interessante. É curioso, né? No Espelhos da Alma, que foi um livro desafiador, né? Porque ela propôs, assim, a proposta, ela daria os temas que a gente escreveria, mas ela pediu, a Sama foi muito taxativa no pedido, que fôssemos junguianos. Foi no Embusca, né, Iris? No Embusca... Em Busca da... Em Busca do Espelho, né? Em Busca da Iluminação Interior. Então, aquilo foi um desafio, porque a gente não sabia o que ela ia passar de tema, né? E você escrever, e nós combinamos que não iríamos ler o que ela mandasse antes, faríamos abordagem e depois nós juntaríamos. E aí, no final do livro, quando a gente vai arrumar tudo aquilo, a gente tem a grata surpresa de... O livro está todo concatenado. Né? Os temas... Os mitos que nós usávamos. Então, acontecem essas coisas. Nesse livro, quando vocês sugeriram, né, que conversasse para ver se seria possível, o que mais me chama a atenção é... Ela faz um resumo do livro no prefácio, né? O André Trigueiro até brincou, que ele disse, não é um prefácio, é um livro, é um livro, porque são quatro páginas, né? Verdade. Então, ela faz um resumo do livro ali. Então, quando nós recebemos que pegamos para ler, eu pensei assim, nossa, ela leu o livro, já aprovou, já aprovou, já leu e já aprovou, porque ela traz o resumo, né? E assim, eu não sei... Eu não sei te dizer, Cláudia, qual é a emoção, porque a relação com a mentora, ela já caminha por um longo tempo, né? Então, eu penso, pelo menos eu penso assim, essa obra grandiosa dela, né? A gente está com esse trabalho, a gente continuar fazendo esse trabalho, né? Mesmo agora, esse trabalho ganhou um novo direcionamento, está mais... Está independente, né? Porque a gente deixou o trabalho ficar agora todo online. Me passa o tempo inteiro esse olhar, sabe? Então, assim, tem um olhar que está ali e que, de alguma forma, está dizendo, olha, vão... Sigam, né? Continuem. Então, para mim, o prefácio foi isso. Sabe? Para mim, o prefácio teve muito dessa... Dessa... Não vou dizer aprovação, porque seria, talvez, pretensioso da minha parte, mas como se... Eu entendo aqui o prefácio como... Sigam, né? Continuem, façam o trabalho que precisa ser feito. Então, essa... Não sei se eu consigo traduzir isso em emoção, porque, às vezes, é difícil, né? Em palavras, a gente dizer o que sente. Mas sempre é uma surpresa, né? Ela é surpreendente demais, então... Quando eu li, eu digo, nossa, gente, está tudo aqui. Não sei se eu saberia fazer um resumo. Estão bem... Estão aqui? Como assim, né? É uma sinalização, né? Eu vejo Joana também, além de excelente psicoterapeuta, como uma grande educadora. Como educadora, ela é aquela que estimula sempre os seus alunos. Então, Cláudio, eu vejo muito como um estímulo. Dizer, olha, aprofunde, prossiga, para tirar também aquela mistificação da gente se achar especial por isso. Não, não é ser especial. Acho que é ter um compromisso ainda maior, né? Porque, de qualquer forma, é uma sinalização. E dar alento para prosseguir. Olha, prossiga nesse caminho, porque, principalmente agora, que tantas pessoas passando por sofrimentos, por dores, né? As dores da alma tão intensas. Então, a gente precisa, né? Precisamos nos unir para falar sobre... Porque cada livro, por exemplo, que eu leio, né? Eu fico tão gratificado de descobrir, de fazer descobertas, de aprender mais sobre mim mesmo. Então, é o que eu desejo proporcionar também às pessoas, né? Uma linguagem acessível, que esteja disponível. Então, quando a Joana vem e se une a essa proposta e diz, prossigam, é como se desse um ânimo, uma coragem interna. Dizer, olha, prossiga, mesmo com dificuldades, com meditações, né? Então, vamos, vamos seguir juntos. É, muito bonito. Eu estou vendo aqui a participação do pessoal, né? Tem gente que, pelo que eu estou vendo, tem muitos alunos, né? Que estão falando, elogiando o curso que vocês dão, das obras da Joana. Tem também o Jenner aqui falando que também se apaixonou por Jung e por Joana. Então, vocês não são os únicos de outras áreas que são fisgados aí pela mentora e depois leva também para estudar Jung, né? Pois é. E tem uma pergunta aqui interessante que fala o seguinte, ele quer saber se Jung mandou alguma mensagem psicografada. vocês sabem de alguma notícia nesse sentido? Na verdade, assim, eu já ouvi algumas coisas, mas aquilo, né, Cláudia, a gente nunca pode dizer com toda certeza que é do próprio Jung, né? Assim, até onde dentro de um ambiente confiável que eu saiba, não. Pelo menos não aqui no Brasil. Mas assim, olha, eu sou uma espírita um pouco, né, às vezes, assim, não pareço... Como é que eu vou dizer assim? Eu não acho que isso é o mais importante. Eu acho que Jung deixou uma obra maravilhosa. Então, se a gente mergulhar, né, não só na obra dele, porque é realmente uma obra muito difícil para um leigo pegar e tentar entender que ele tem uns livros que só, né, você tem que ler quase de cabeça para baixo para ver se consegue entender alguma coisa. Mas assim, se você pega a história da vida dele, a dedicação dele ao trabalho, o quanto ele era afetuoso e amoroso em Jung, ele transborda uma afetividade que é impressionante. Acho que isso é o mais importante, é o legado que esse homem deixou, né? Agora, não sei se ele psicografou, não sei. A Joana, em uma obra, ela cita que ele cumpriu o trabalho dele, que era trazer uma psicologia que seria uma ponte para, no futuro, perceber e se compreender parte do processo psíquico e o espírito, né? Essa atuação entre os dois. Mas que esse trabalho não era dele, sim dos Jungianos e daqueles que viriam pós ele. E que ele e Freud se reconciliaram no mundo espiritual, né? Então, foi assim, para mim, a mais confiável de todas as mensagens foi essa, né? Então, que eu saiba, assim, confiável, aqui no Brasil, eu não sei. Mas sabendo dessa realidade do próprio espírito, né? Muitas vezes eles trabalham de forma anônima, acredito, inspirando até mesmo a aprofundar pontos da obra dele que não puderam ser aprofundados à época, né? Mas que as novas necessidades surgem. Então, de alguma forma, esse trabalho permanece também, né? na espiritualidade e em toda a sua potencialidade, né? Talvez de forma anônima, a gente nem se dê conta. Mas o importante é que prossegue de alguma forma. E, assim, como foi para vocês saber que o livro de vocês estava entre os mais vendidos da Amazon? assim do lançamento já foi uma aceitação total. Pois é. É muito interessante. A gente tem uma turma que são muito queridos, né? Tem muitos deles aí na live. Eu não sei nem se a Andréia está aí hoje, agora. e ela começou logo no início. Ela comprou o livro e começou a olhar a numeração. Eu confesso a você que eu nem sabia que dava para saber em que colocação fica, né? E aí ela me mandou, assim, acho que estava na época, acho que foi logo na primeira semana, foi logo por 29, alguma coisa assim, né? E aí a gente ficou assim, gente, mas eu não tinha noção, sabe? Não tinha noção nenhuma do que era aquela contagem, nada. quando vocês mandaram que estávamos em primeiro, aí foi que, sabe? É que vocês disseram, nossa, meu Deus, e agora faz o que que o livro está, que o livro está em primeiro lugar? Como é que fica isso agora? E aí foi ótimo, né? Essa experiência, aí entra essa parte, sabe, Cláudia, de você parar e pensar assim, nossa, o livro, ele é composto de muitos artigos que víamos escrevendo ao longo dos anos, né? E que a gente ampliou para o livro, né? E aí você para e faz assim, nossa, esse livro estava sendo preparado há tanto tempo e a gente não sabia ainda, né? Que ele seria um livro e que ficaria, assim, entre os mais vendidos. Eu olhei ontem e ainda está, né? Está sendo uma boa colocação ainda, acho que em décimo. Então, aí a gente vai se dando conta mesmo que é uma responsabilidade que há realmente tudo isso acontecendo junto, né? Eu acho que qualquer escritor, sabe? Eu sou uma leitora, assim, eu sou devoradora de livro, né? Você está vendo aqui onde eu estou atrás? Aqui não é nem metade do que eu tenho. Então, assim, eu acho que todo escritor, né? Quando ele está imbuído dessa intenção, né? De tocar almas, eu acho que ele sempre está ali de alguma forma recebendo, né? Essa mensagem do universo, né? Dos desencarnados, mas do próprio encarnado que precisa daquilo, né? Acho que de alguma forma isso chega até aquele momento que a gente está escrevendo. Mas foi fantástico, né? Aí, claro, que dentro de casa, Semana Santa, passamos com a família juntos depois de dois anos, aí toda hora eu falava com a minha mãe, eu falava, olha, pode falar para as amigas todas que o livro da sua filha está em primeiro lugar, mas ela nem sabia o que era isso. Era isso, é o quê? Eu digo nada, não, mas só posso dizer isso. Essas coisas são boas quando a gente não espera, né, Cláudia? É, é verdade. Não tem, na verdade, assim, a expectativa, porque o grande prazer é escrever, é lançar algo que você acredita, assim, então foi efetivamente uma grande surpresa, é fruto de um trabalho conjunto, do trabalho de vocês, né, de uma capa linda que fizeram, né, da diagramação com letras, né, minha sogra adorou, nossa, eu consigo ler, meu Deus! Meu pai também foi para o meu pai e falou. Então é um conjunto, né, assim, de coisas, né, do trabalho de quem faz marketing também, né, que divulga. Muito bom. Então, assim, é todo um trabalho conjunto, só tem a agradecer, né, o carinho, né, de amigos e amigas que ajudaram também a divulgar, até hoje a gente recebe, né, nos stories, o pessoal falando, o livro chegou, que maravilha! Então, poxa, é uma gratidão conjunta, né, desse trabalho, várias mãos, várias mentes. Com certeza, verdade. E deixar registrado também, assim, muitas pessoas, principalmente quando ele lançou logo o livro, né, Então, quando lançou, eu fui avisando algumas pessoas, as pessoas foram logo ligando para vocês, todos deram retorno. Eles são muito delicados, o atendimento é fantástico, então, assim, eu acho que é tudo isso, né, que vai dando resultado. É, e o pessoal está se manifestando aqui, né, que fala que o conteúdo topou o coração das pessoas, que era o que as pessoas estão necessitando nesse momento, de ler, né, refletir. Então, o pessoal está aqui se manifestando aqui nos comentários. E tem uma pergunta que fizeram, que ficou lá para trás, mas ficou aqui na minha mente. Uma pessoa perguntou o seguinte, é, a Joana de Ângeles, ela encontra com o Jung lá no plano espiritual, como vocês têm notícias disso? Como que é? Olha, notícias claras, eu creio que não, mas tem uns parágrafos que ela escreve que às vezes eu digo, não é possível, eu estava conversando com o Jung na hora que ela escreveu, e só pode. Mas eu acredito que sim, né, o de Faudo, ele foi muito questionado quando ela começou a obra psicológica, né, a série toda, justamente porque ela trazia os conceitos indianos, e algumas pessoas ficaram perguntando, mas eu não sou freira, ela não era psicóloga, como é que é isso? E a resposta é meio óbvia, né, o conhecimento não vem de lá pra cá, né, então tem todo um trabalho feito realmente. Mas, assim, a forma como Joana, ela vai desenvolvendo a série psicológica, pra gente que já está estudando a série há muitos anos, a gente já leu os livros, eu já li, acho que cada um mais de oito vezes, então você consegue perceber claramente que o primeiro livro da série, que é Jesus e a Atualidade, ela faz um resumo de toda a obra. Só que a gente não tem como saber isso quando a gente pega só o primeiro livro. E o último livro, que é a Psicologia da Gratidão, eu digo que é o livro mais Jungiano de todos, né, porque ela não só escreve como Jung, porque Jung esquecia de botar parágrafo, né, então ele começa a estudar um parágrafo só. além dela trazer um pouco desse formato, né, bem característico do Jung, ela traz conceitos muito mais profundos, né, então eu acredito e espero que eles se encontrem mesmo, né, e fico imaginando como deve ser essa reunião lá, né, ela, Jung, e tantos outros maravilhosos lá, mas eu acredito que sim, né, eu acredito que sim, porque uma característica do espírito Joana de Ângeles e do espírito como um todo, né, nas suas histórias reencarnatórias também, é que ela, apesar dessa sabedoria imensa, ela é muito humilde, né, então eu acredito sim que ela deve ter se aproximado do Jung para fazer essa obra, para trazer essa obra com, né, com essa profundidade que ela consegue fazer, eu acredito que sim, principalmente pela característica dela. Eu sempre digo assim, olha, a Joana de Ângeles, ela, ela escreve e ela reconhece o valor do autor que ela está citando, então, eu sempre brinco, eu vou saber, eu sempre sei identificar um texto que é de Joana, por conta dessa, dessa forma dela, então se ela vai citar a Sagioli, Jung, ela normalmente, ela, ela cita o nome e ela dá, né, ela dá o lugar desse, do trabalho, que eu acho que é, é assim que a gente deve fazer mesmo, para quem dedica a sua vida a trazer conhecimento para a gente. Então, eu acredito que por essa característica principal, né, dessa humildade e do reconhecimento do saber do outro, eu acredito sim que ela deve ter se aproximado dele. tem uma pista disso, Cláudia, assim, quando nós fomos à Suíça, nós visitamos a casa do Jung, né, estivemos com o neto do Jung, então, assim, foi uma manhã que a gente passou conversando com o neto dele, assim, ele falando coisas muito particulares da vida do Jung, né, aquela casa à beira do lago, muito, muito lindo, né, e, assim, depois o Divaldo disse para a gente, olha, teve a mão de Joana aí para vocês conseguirem chegar até lá, então, de repente, ela pode ter pedido a permissão, mandou um WhatsApp para ele pedir a permissão para poder passear, mas foi muito, muito tocante para a gente, né, porque, não só de estar lá, mas de saber, né, a concepção da obra Jung, a concepção da obra de Jung, ela é diferente, porque ela não é uma concepção que vem só do cérebro, não é uma concepção cerebral, é uma concepção de vivências particulares, algumas delas muito intensas, né, então, por isso, isso se traduz numa psicologia da alma, né, então, acho que isso sinaliza uma boa possibilidade desse encontro de pessoas que trazem uma psicologia para a alma humana. É, aqui o pessoal continua os alunos aí, se manifestando, falando que só conseguiram entender Joana com vocês, e realmente, assim, vocês têm esse dom, né, porque vocês conseguirem trazer numa linguagem acessível a Joana e o Jung, foi um trabalho, assim, maravilhoso mesmo, né, e, olha, aqui, ela está falando, ó, eu amo esse casal, fiquei fã, quando vi a crise dos estudos espíritas, aí, ó, o pessoal aqui amando, adoro você, e, assim, uma das características do livro é que, assim, todo capítulo vocês abrem, principalmente, com um trecho de uma letra de música, então, como que foi? Vocês escreviam o capítulo, iam buscar a letra da música, a letra surgia da... Como que se deu isso? Porque é um casamento, assim, fora de serra, né? É, na verdade, assim, isso foi obra da Cláudia, né, de uma amiga nossa, então, a maior parte dessas, ela e o Cláudio que colocaram, eu tenho um hábito de usar música na minha escrita, eu gosto de fazer isso, então, eu uso música, às vezes, algum trecho de poesia, porque, assim, eu entendo que nós, nessa nossa particularidade, né, somos tão particulares, eu acho que você tem que usar todos os recursos possíveis para alcançar o outro. Então, muitas vezes, a pessoa, ela ouviu aquilo tudo, leu, não entendeu nada, mas a música é o que faz ela parar e voltar e tentar reler aquilo, né? Então, acontecia de alguns textos, como a gente trouxe muitos artigos, então, eu já, às vezes, eu começo com um pensamento de um outro autor, né, alguma coisa assim. Então, para ficar tudo casado, então, precisava, a ideia foi, em vez de retirar, colocar, né? E, assim, ficou maravilhoso, né? Eu também tive surpresa com algumas letras, porque, como não fui eu que tinha feito, né, todas, assim, quando eu li, eu disse, nossa, mas a gente é perfeita isso aqui. A música foi feita para o texto. Aí, eu falei, não, será, como que foi isso, Foi uma ajuda preciosa, Cláudia Bandeira e Moisés do Sete, ó, um beijo, porque ajudaram, inclusive, a gente, numa primeira das revisões, né? Porque, assim, essa obra, ela é curiosa, Cláudia, porque ela ficou dois anos parada numa editora anterior. Foi. E depois a gente entendeu, porque, assim, enquanto Jungianos, a gente tem que ter um olhar simbólico das coisas, né? Então, a gente olhou, peraí, por que que está parado isso? Mas, quando surgiu a pandemia, a gente entendeu por que estava parado. E aí, colocamos novos capítulos, né, agregamos temas também aos próprios capítulos que trouxemos, sugestões suas também, de trazer exemplos de pacientes que foram, assim, fundamentais. Muito bom. dentro da composição da obra, enfim, é por isso que eu digo, foi uma obra a várias mãos e a várias mentes que foram dando, assim, toques pessoais, olha, coloca isso aqui, né? E a gente foi agregando, aceitando, né, até chegar à composição final aí da obra. E, assim, existem alguns temas que vocês, assim, foram muito felizes, né? Eu sou apaixonada, pegada pelo espelho, espelho mil. Ah, eu adorei. Quando vocês fazem essa, essa ponte, né, com o que a gente conhece, e aí vocês trazem o conhecimento que vocês pretendem passar para o leitor. Então, quando vocês fazem, tem vários capítulos, não é só nesse, né? Ou quando vocês fazem aquela, o estudo do Pai Nosso, coisa mais linda. A cinderela, assim, vai ser feliz para sempre. Então, assim, eu achei muito interessante porque você consegue, dentro de uma realidade que eu conheço, eu conheço, então, o espelho, o espelho, eu conheço, a branca de... E aí vocês, dentro daquilo, vão trazendo o conhecimento profundo de Jung e Joana. Então, é, assim, sensacional, eu achei, assim, fantástico. Como que foi essa ideia de concretizar para a gente o nosso, nosso dia a dia, o nosso conhecimento prévio, com esse conhecimento profundo de Srave? Eu tenho algumas pacientes, elas estão aí, daqui a pouco, elas vão concordar comigo, elas dizem que eu estrago todos os contos de fada, porque eu trabalho muito com contos de fada, né? E a linguagem Jungiana, ela abre para a gente esse espaço, né? Do mundo simbólico, que é um mundo maravilhoso. Então, você pega uma linguagem, que é essa linguagem mesmo, do conto de fada, da mitologia, a linguagem dos sonhos, né? O sonho é uma linguagem, também, assim, muito subjetiva. Quando você traz isso para um diálogo, a gente pode comparar isso da forma sábia, que Jesus vai falar com as pessoas, né? Através de parábolas, ele vai usar símbolos. Você consegue trazer a pessoa para um entendimento praticamente imediato. que não importa se é certo ou errado, mas é aquilo que diz respeito a você daquela história que a gente está te contando. Então, é muito do Jung fazer isso, né? Então, o Jung, ele tem uma habilidade impressionante. Quando nós conhecemos o neto dele, foi um encontro maravilhoso, passamos a manhã inteira com o neto do Jung, e assim, foi um encontro emotivo demais, né? Ele se emocionou, a gente, eu não preciso contar, porque eu acho que até agora eu ainda estou, quando eu paro para lembrar, eu não digo não. Quando que foi isso? 2011. 2011. 2011. Nossa. Primeiro que ele é a cara de Jung, né, Iris? Não, gente, quando ele abriu a porta, eu fiz, se ninguém falar nada, eu estou vendo Jung. Mas se todo mundo der bom dia para ele, então, é o neto, mas muito parecido com Jung. Então, impacto, né? Você já se deparar com ele. E ele contou muitas coisas para a gente, que não está nos livros, não está escrito em livro, mas ele como neto, então ele contou para a gente, por exemplo, para te ajudar a entender porque é que essa linguagem simbólica vai aparecer, né? O Jung, ele tinha um jardim lindíssimo, então a casa dele é rodeada de um jardim belíssimo, que ele próprio cuidava. E que em algumas situações, os pacientes, dependendo do paciente que ele fosse atender, ele mandava ir para lá e ele sentava e os dois iam plantar rosas, né? E ali ele ia usando o simbolismo daquilo para o processo daquela pessoa. Então, essa é a forma da gente chegar de alguma maneira, né? Então, o brincar, eu gosto de dizer que eu gosto de brincar com os pontos, com os mitos, né? Então, o brincar com essa linguagem que também nos remete a uma infância, nos remete a um lugar sem armas, né? Psíquicas. Você entra ali, olha a bruta de neve, a bruxa má, e aí você vai, né? Daqui a pouco você diz, ó, gente, Jung, Joana, socorro, entendi, né? Então, tem uma coisa da linguagem mesmo, que é uma linguagem que é muito do inconsciente, o inconsciente compreende essa linguagem. e a ideia mesmo de não deixar pesado. Acho que, por mais que a gente tenha que tocar nesses assuntos, eu acho que esses assuntos precisam ter cada vez mais trabalhados e compreendidos, não adianta também você fazer terrorismo sobre aquilo, e daí é muito difícil começar a falar um monte de coisa embolada e a pessoa vai ficar mais confusa do que o que já estava, né? A ideia realmente não é essa, né? Mas eu gosto de escrever assim, com essa linguagem simbólica pra mim, eu super, antes de deixar pronto e alguém lê, assim, nossa, que legal, eu já me diverti super fazendo aquilo, né? Aí eu começo, aí eu vou ler, eu lembro que tem um capítulo do Em Busca, que é Caminho dos Tijolos Amarelos. Eu estava de férias, eu estava assistindo alguma coisa na TV e passou Dorothy. Eu parei assim, nossa, isso aqui é uma jornada heróica. Aí eu fui buscar o livro pra ler, pra poder escrever o capítulo. Eu não conhecia a história toda, né? Então tem essas coisas que acontecem também de repente, assim. É, ajuda muito, né? Porque assim, quando você traz o mito, tudo isso que a Iris trouxe, né? Da questão da linguagem simbólica, a pessoa se deixa aí, né? Nossa, né? O mito está dizendo isso, o mito... Aí quando chega no final, a pessoa, sou eu? Peraí, não é um mito, né? Há uma identificação, porque o Jung trazia muito, né? Que os mitos são a representação dos arquétipos. Os arquétipos são a base do comportamento humano. Então, quando você traz essa linguagem ancestral, você traz lá algo que está ali na raiz do inconsciente humano. Por isso que é tão fascinante, né? e fica realmente muito mais próximo da nossa realidade, trazer dessa forma simbólica que diz respeito a uma forma de falar do inconsciente e por isso aproxima tantas pessoas, né? Assim, os grandes mestres educadores, né? São aqueles que, de alguma forma, trazem essa linguagem simbólica e se apropriam dela de uma forma muito especial, né? Tanto que, quando alguém diz assim, né? Nossa, eu tive um sonho. Normalmente, a gente para para escutar, né? Ou alguém, tem alguém contando uma história, uma narrativa, aquilo nos chama atenção, porque remete a nossos processos internos sem que a gente se dê conta. Então, o treino também Jungiano, a gente lê muitos mitos, né? Eu fico fascinado quando o paciente traz um sonho, olha, eu tive um sonho sem pé nem cabeça. Então, olha, esses são os melhores. Pode trazer que a gente vai tentar unir aqui o pé, a cabeça, ver que lugar que está tudo isso aqui, porque essa linguagem simbólica do inconsciente, ela é fascinante, ela é muito rica, né? Por isso também, acho que vale a pena a gente trazer na forma de escrito, a gente sempre gosta de trazer um mito, um conto, né? Tanto que agora a gente tem um grupo terapêutico, um deles, né? Trabalha o Pequeno Príncipe. E a proposta também é daqui a pouco transformar num livro. Daqui a algum tempo vai sair aí trazendo esse simbolismo do Pequeno Príncipe também. Vocês falam que, você falou que lê muito e passou aí uma pergunta que a pessoa faz, do que vocês acham do livro Vermelho de um livro? Ele tá à direita da Íris aí. Ele tá à direita da Íris aí, acho que lá em cima, talvez não deixa pegar. Tá lá em cima, acho que não vai dar pra ver não. Tá muito alto. Tá lá em cima, quase. Mas ele é fascinante, assim, é uma vivência muito profunda do Ingrid, né? É uma vivência pessoal dele. Então, por isso, torna o livro especial, como se fosse um diálogo do Jung com sua própria alma. Por isso que ele se traduz de uma maneira muito rica, né? Não só conceitual, mas de uma psicologia vivencial. E essa seja, talvez, uma das maiores riquezas dessa obra. Além das ilustrações que Jung faz, porque toda obra é ilustrada e Jung era um artista excepcional, né? Ele consegue traduzir também na forma de arte de uma maneira muito profunda e bela. Então, o livro vermelho se traduz. Não tão fácil, talvez, para um leigo, mas é um livro muito profundo. Merece, sim, a pena ter atenção sobre ele. No ano que nós fomos, quando nós fomos visitar o neto dele, foi o ano que o livro foi lançado. Porque faria o aniversário de 50 anos de morte do livro. 50? É isso mesmo. É. E aí, nós chegamos lá, então nós tivemos também acesso ao original do livro, né? Aquelas folhas com desenho, as mandalas que o Jung desenhou. Estavam todas lá e o neto mostrou para a gente isso. Então, a gente ainda teve esse contato. O livro, é como o Cláudio disse, ele não é um livro simples, não é um livro que talvez para alguém que não conheça Jung, não no sentido da vida dele, mas da obra mesmo, tenha muita dificuldade de entender o livro. porque foi um livro que ele foi escrevendo no decorrer da vida dele, né? Não foi um livro que ele sentou e escreveu. Não, foram anotações, como se fosse um diário, né? Que ele fez. E o livro contém muita alma. O livro é visceral, né? Então, o livro passa pela depressão que ele teve, pelo processo dele com Freud, pelo processo profundo mesmo que ele entrou por volta dos 40 e poucos anos. E aí, ele vai, quando você pega o livro vermelho, você vai compreendendo o que é a teoria da psicologia junguiana, né? Que é uma psicologia, como o Cláudio disse, não é uma psicologia que ele deduziu fazendo, pegando coisas de fora. Foi o processo dele. Então, aquilo tudo que ele foi vivendo, que ele ia anotando, ele foi percebendo que aquilo era um processo. Jung era estudioso, assim. Para a época, você imaginar, eu tive o prazer de ficar na biblioteca do Jung, né? Claro que era o lugar que eu ia querer ver logo, né? Então, no meio daqueles livros gregos, né? Tudo ele me deixou lá. Eu nem respirava com medo de estragar o negócio, né? Então, eu ficava lá parada e nem como eu não morri. Então, o Jung, ele leu livros. O que ele pôde ter acesso de livros de várias culturas, ele teve. Então, ele vai estudar alquimia, ele vai estudar línguas mortas para poder entender livros, símbolos que ele achava. Não sei, ele foi um, né? O homem, realmente, eu sou suspeita, até quando eu começo a falar de Jung, eu fico muito empolgada. Mas o livro vermelho, então, traz tudo isso, né? Então, tem relatos fortíssimos e que, infelizmente, e me entendam quando eu digo infelizmente, algumas pessoas já leram algumas coisas do livro, resume o livro e, tipo, a Jung teve experiência mais de única. E, esse gente, Jung não era espírita, esquece isso, né? Jung não era espírita, Jung não era, ele não tinha nenhuma religião formal, apesar de ser filho de pastor e de vir de uma família de muitos religiosos. Jung, ele entendia a religião como um lugar da psíquia. tanto que ele dizia, não adianta brigar com isso, a psíquia é naturalmente religiosa, não vai brigar com isso. Mas ele não tinha uma religião, então, não adianta a gente tentar encaixar Jung nessas coisas, porque você perde muito do conteúdo quando você faz isso. Eu acho que uma das coisas que talvez tenha facilitado muito pra gente poder hoje trazer, fazer uma linguagem mais acessível é que a gente estudou Joana antes de estudar Jung. Vamos dizer assim, separados, a gente estudou os dois separados pra depois juntar. E toda vez que eu tô no curso, que eu começo, os alunos logo no início, que começam a fazer perguntas urgente, entenda primeiro o conceito. Depois, vocês tentam juntar com o espiritismo, mas primeiro entenda o conceito, porque senão você perde. Então, tem coisas maravilhosas no livro vermelho, assim como nos livros negros, que é uma outra obra que sai depois, proféticas até, Jung escreveu coisas que você viu acontecer depois, porque ele analisava os sonhos dos pacientes. Então, quando ele previu a Segunda Guerra, ele previu por conta dos sonhos dos pacientes dele. Não é porque ele tinha telepatia, nada disso, não. Ele analisou o inconsciente coletivo, aquilo que estava chegando até ele. Ele era um homem, muito sensível, muito, muito, ele conta experiências, Cláudia, dele com 11 anos, com 12, que você disse, não é possível, uma criança conseguir perceber as coisas dessa forma, tão profunda, né? Mas, acho que tem isso, a gente deixar Jung sem Jung, acho que isso ajuda muito. Mas, o livro, é uma obra maravilhosa, o livro vermelho. Quem perguntou aí, se estiver interessado em comprar, agora tenha paciência. para ler, não queira ler, entender tudo de ver, não, porque a gente já tem, o que, uns seis anos, Cláudia? Lendo aos poucos, mais ou menos isso. E aí, vocês traduzem para a gente, né? Pronto, a gente vai tentar. E aí, você traduz, eu tenho uma sorte de ter você. Inclusive, nós temos pessoas aqui se manifestando que vocês falaram que vocês não são educadores, mas eles falam que sim, vocês são educadores porque vocês educam a alma. Ai, que lindo. Obrigada. E nós vimos também pessoas que estão interessadas em comprar o livro. Eu queria dizer que a pessoa pode adquirir nas grandes livrarias, pode adquirir através da Amazon, através do Iperlivros, tem vários sites que estão vendendo. e que possam, é uma preciosidade. A Joana mesmo fala, eu achei assim, tanto que nós destacamos essa frase dela, que ela fala assim, a obra que se vai ler é um guia seguro para facultar o autodescobrimento e remanejar a conduta, de modo a diluir as matrizes emocionais das morbidezas e agonias. quando vocês falaram que ela conseguiu no prefácio fazer o resumo, mas essa frase aqui ela resume assim, ela tem uma forma de concisão, de passar a mensagem fantástica, impressionante, né? É impressionante. Olha que eu conheço, a gente lê a obra há anos, né? Você trabalha com essa obra já há muito tempo. Eu ainda me surpreendo, tem uma vez que eu fico assim, mas Joana, como é que você consegue isso? Porque é impressionante. Primeiro que é essa linguagem que consegue ficar atualizada, né? Então, assim, você tem uma escrita, uma narrativa que pode durar tanto tempo, isso é realmente uma arte, né? Não é fato. E ela se encaixa muito bem, né? Outro dia eu peguei uma frase do livro Aferenda, se não me engano, é de 70. Eu fiquei lendo, isso não é possível que isso aqui é de 70, gente. Não, não faz sentido alguma. Ela escreveu, isso foi hoje e eu só consegui ver agora. É, porque ela antecipa muitos temas, né? Se você pensar na própria composição da série psicológica que começa nos anos 90, né? Final ali da década de 80, era o período que estava começando a internet. Então, haveria uma revolução no comportamento humano, né? Houve uma revolução no comportamento humano. Então, ela se antecipa trazendo uma base psicológica, né? Para que as pessoas se compreendessem melhor, até para entender seus próprios conflitos. Né? Mas, claro, muita gente diz, mas, Joana, é difícil, é complicado. Eu costumo falar, ela não é complicada, ela é complexa, porque os problemas psicológicos são complexos e são profundos. Tanto que tem determinadas frases, né? Que eu e Iris, a gente brinca, a gente diz, olha, vamos começar do final da frase? Porque no final ela diz qual é a finalidade, o ponto que ela está querendo chegar, né? E a partir desse ponto a gente vai destrinchando. Tanto que o nosso estudo a gente seleciona frases e vai destrinchando aquelas frases, conectando com conceitos e um guiando grande parte deles, né? E de outros autores para que a gente leia, né? E aquilo ao mesmo tempo seja um espelho para a gente. Espelhe, né? Essa realidade interna do ser. Então é muito, ela tem uma capacidade enorme, né? De síntese. É fantástico. Então realmente quando ela trouxe o prefácio, essas frases assim sintetizaram muito bem qual era o nosso objetivo que a gente nem sabia, né? Mas ela soube traduzir, né? O que a gente deixou, o que a gente trouxe. E é curioso, né, Cláudia? Porque se você pensar, nós juntamos 30 capítulos de artigos que a gente escreveu ao longo, aí, digamos, 10 anos, mais ou menos, né? E fomos, peraí, quais desse aqui a gente pode juntar para trazer coisas que se harmonizem, né? Porque a gente passeia por vários temas, né? Alguns conceitos, temas do relacionamento humano, temas da atualidade, temas ligados ao autoconhecimento e também, né, quase no penúltimo capítulo falando da pandemia, né? Que esse processo tão intenso que a gente ainda vive, né? Mas que se, felizmente, numa situação melhorada agora, mas que ainda faz parte, chegou para fazer parte da nossa realidade. Então, é um ser humano que é convidado para se recolocar perante a vida, né? Pelo menos, para mim, a grande lição de tudo que a gente viveu e ainda vive é, olha, né, você tem que ser um novo ser, né, se colocar de uma forma diferente nesse mundo. Não dá mais para permanecer com o seu antigo eu. Então, né, se recolha, recolha essa sua casa, se afaste dos outros, como se dissesse, olha, se afaste dos outros para você entrar, ficar consigo e depois de se encontrar consigo, tente se reconectar com as pessoas. Então, tudo isso, né, é um convite, né, que a gente fez no livro. Alguém perguntou aqui agora de qual livro a gente está falando, Cláudia. Qual é o livro, Cláudia, que a gente está falando? Vou mostrar o livro. Eu sou de si mesmo. Acho que saiu ao contrário, talvez, na tela, ao encontro de si mesmo, né, desse livro que a gente está falando, que é o nosso lançamento. O Leonardo Machado entrou aí. Beijo, Léo. Ô, Léo, um abraço, querido. É curioso, sabe, Cláudia, porque assim, e aí a gente vê essa profundidade também. e eu tenho uma gratidão enorme pela aventura também pelas provocações, né, que ela me causa. E eu costumo dizer isso muito aos pacientes, assim, olha, a vida precisa ser provocativa, não dá pra gente ficar nessa coisa, né, tranquila, não. A gente tem que se provocar porque as coisas acontecem a partir dessa provocação, desse movimento, né. E quando você pega a obra de Joana, ela cita um monte de autores o tempo inteiro. só que, às vezes, ela não diz o nome e isso é muito curioso. Ela, por exemplo, ela, no homem, no meu livro preferido, até vou revelar pra vocês qual é o meu livro da série psicológica preferido. Eu tenho um que eu sou, assim, apaixonada, que é o homem integral. Eu sou apaixonada pela aquela obra. Ela é uma obra completa, né, até porque é a obra de Joana que é mais, ela traz uma abordagem filosófica e sociológica muito profunda naquele livro. Então, são duas áreas que eu sou encantada. Assim, eu leio aquele livro, eu fico, eu falo de ver, assim, meu Deus, toda vez que eu leio o livro. Então, é que nem você assistir o mesmo filme e chorar na mesma cena. Sou eu com o livro. E ela, às vezes, ela cita, então, assim, ela coloca um conceito ali. Por exemplo, ela cita Balma, né, Zygmunt Balma, sem dizer que é ele. Então, ela começa a trazer a própria análise da modernidade líquida, de amor líquido, antes até da gente ter uma, da gente quase, dele ficar, vamos dizer assim, conhecido nesses conceitos, né. Então, isso é tão interessante pra gente, porque é, a primeira vez que eu li, eu não enxerguei isso, aí a segunda vez que eu leio, eu digo, peraí, ainda, esse conceito aqui é do Holomei, esse conceito aqui, então, como ela vai, essa obra dela se revela, né, justamente por conta dessa capacidade de se antecipar às situações, de alguma forma, né, não que a gente viva, né, como humanidade, predestinados a cometer erros, mas, a capacidade do espírito, que já teve seu tempo na jornada, né, de conseguir dizer assim, olha, tem isso aqui, essas obras já estão sendo feitas, já está escrito, vocês um dia vão ter acesso, então, eu acho que, quando a gente se dedica a uma leitura, vamos dizer assim, uma obra como é a obra de Joana, ou ao nosso trabalho de autoconhecimento, é isso que acontece, né, é a mesma coisa, quando você vai mergulhando em você pra se conhecer, como você descobrindo coisas novas todo dia, então, você desce um pouquinho, aí dá uma ajeitada ali, arruma ali aquele lugar, aí daqui a pouco, você desce de novo, mas como é que eu não vi, não é assim quando a gente faz arrumação em casa, né, aí você vai, como é que isso estava guardado nessa gaveta, eu não vi, né, durante tanto tempo, então, é a mesma coisa, então, eu acho que isso também é muito interessante do processo, eu tenho uma gratidão enorme ela por esse, por isso, né, então, assim, se eu sempre, eu digo que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e isso é um problema sério pra mim, porque se eu estiver lendo um autor, se ele citar cinco autores, eu quero ler os cinco que ele citou, porque eu quero entender melhor o problema, então, ela faz isso, comigo ela faz isso, né, então, acho que aí, voltando para o resultado aqui do encontro de si mesmo, né, então, quando você pega o livro, é possível que você, com certeza, você percebeu isso, como a gente passeia por vários autores também, né, então, na série a gente faz isso, né, nas aulas a gente, porque ela conversa com autores contemporâneos, ela conversa com Sócrates, então, é algo assim, né, uma pessoa conseguir fazer isso, não é, não é pra qualquer, não é pra qualquer um que consegue, né, conversar, atravessar o tempo desse jeito, né, e é assim, o Cláudio até falou, né, que o livro nos ajuda a fazer essa viagem interior, que é necessária, principalmente nessa época de pandemia, a gente teve que fazer esse recolhimento, mas aí a gente dá de cara com a sombra, como fica isso? Foi um problema isso. Não é um problema? Aí vocês estão me ajudando aqui. Pois é. A gente tem que pensar que a sombra... Pois é, mas não tem encontro com a luz se a gente não passar pela sombra. A gente se assusta com o nome, né, sombra, peraí, não, eu quero fugir da escuridão, eu quero encontrar a luz. Mas se você compreende que a sombra é tanto aquilo que eu nego, quanto aquilo que eu desconheço, isso significa que eu preciso de muitas coisas, ferramentas, instrumentos que estão lá nessa sombra, que eu guardei, que eu neguei ou que ainda estão por surgir para me tornar um ser pleno. Se o caminho é a plenitude, não há outra possibilidade se não passar pela sombra. Então, se a gente pensar na própria sombra, na sombra física, ela surge quando alguém coloca uma barreira na luz, para que a luz não passe. A sombra psicológica também, existe uma barreira construída para que a gente não veja essa sombra. Então, o processo todo é de integração e iluminação dessa sombra, não de negação. O Jung costuma dizer que para chegar ao céu, uma árvore tem que estar plantada nos infernos. Então, assim, olha, ela tem que estar bem enraizada. desse enraizamento no processo terapêutico é o encontro com a sombra, onde vamos visitar momentos alguns dolorosos, intensos, mas também muitas características e peculiaridades, singularidades nossas que deixamos esquecidas ou que o ambiente não permitia que desenvolvêssemos. Por isso que a gente começa, logo nos capítulos iniciais, falar da persona e da sombra que são opostos, né? Então, assim, de um lado você tem a parte desconhecida que é a sombra. Do outro tem a persona que é a máscara que eu quero mostrar como se eu destacasse uma parte do eu para mostrar para os outros. Opa, peraí, essa parte eu posso mostrar. Então, essa seria a persona que também, assim, existe uma finalidade de mostrarmos a persona, mas nos limitamos se ficamos presos a persona. Por exemplo, eu e ele somos terapeutas, mas a gente não é terapeuta o tempo todo, né? A gente não fica se analisando. Ela fala uma coisa e eu, essa é a sua sombra que você está projetando, né? Senão, nem teria mais casamento, né? Então, dentro de casa somos um casal, né? Quando estamos com a nossa sobrinha estamos ali brincando, estamos passeando. é preciso transitar por essas várias instâncias da vida dentro dos vários papéis que a vida possibilita, né? Por isso que, assim, quanto mais você encontra com a sombra, integra a sua sombra, mais rica fica a sua vida. Porque você não se limita a um papel único. Você se possibilita, olha, para eu me transformar, eu tenho que buscar partes minhas que eu desconheço ou que eu neguei. E esse é o encontro com a sombra. A sombra, na verdade, ela é um grande, é um grande tesouro, né? Por isso que a gente coloca até no comecinho do capítulo da sombra a música de Simon e Garfield, né? Que eles falam, Hello Darkness, My Ophan, né? Pois é, o Trigueiro ainda se ouviu cantar, eu não vou usar cantar aqui não, o Trigueiro. O André foi, olha. Mas, assim, você vê que eles cantam, né? Alô, escuridão, minha amiga, eu estou aqui, falando um pouquinho desse processo de encontro com a sombra, né? E a Iris adora falar sobre a sombra também. Eu fico brincando, porque são os temas que eu mais gosto. Eu adoro falar da sombra, a jornada heróica, eu adoro o destruidor, então eu sou, assim, um pouco, eu penso que eu sou gótica, mas não. É porque, na verdade, a sombra, ela tem uma, ela guarda tanta coisa preciosa, né? Então, assim, num trabalho terapêutico, você está ali naquele processo com o paciente, né? O que me emociona muito é o meu trabalho, assim, eu sou extremamente grata a Deus pelo trabalho que eu faço, né? Eu já tenho há 20 anos e não tem, olha, Cláudia, não tem dinheiro nesse mundo que pague você ver uma pessoa se descobrindo. É algo assim, eu fico extremamente, toda vez que eu falo, eu fico, a outra aqui, ai, ai, esse destruidor, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, porque realmente é lindo, é um processo belíssimo. Isso só é possível acontecer quando essa pessoa se dispõe a ir na sombra, né? E assim, por incrível que pareça, o nome seja tão assustador, tem muito mais luz na sombra do que a gente pode pensar. O próprio self fica na sombra, né? Acho que a gente pensa nisso. Então, aquilo tudo de melhor que é em você está na sombra. Então, é muito bonito fazer esse processo. Agora, claro, você precisa se disponibilizar, porque quando você trouxe, por exemplo, a questão da pandemia, o que foi essa pandemia? O que está sendo ainda, né? Porque não acabou. Então, quando você pensa nessa pandemia, naquele primeiro ano, nos primeiros meses, aquilo que é assustador demais, né? Então, a gente não sabia nada, a gente não tinha... Nós todos fomos colocados em uma condição, assim, de ver o tamanho da nossa ignorância com relação a um monte de coisas, a nossa incapacidade de controlar a vida, né? Que muita gente acha que podia controlar se deu conta. Não pode, né? Tem gente pedindo para eu atender que está disposta. Oi, Paz, Jair, querida. Então, assim, a pandemia, ela trouxe essas coisas todas. Então, concordo com o que você colocou. Foi, a sombra chegou para muita gente de forma assustadora, né? Ficar em casa, a hiperconvivência com a família, não sei se você viu, assim, o número de divórcios foi assustador no Brasil esses dois anos. Então, tudo isso não deixa de ser aquilo que eu falei antes, uma provocação. Se a gente entender isso como um convite para essa provocação, gente, a gente poderia sair desse processo de pandemia transformados, de verdade, né? Mas, infelizmente, a gente não tem a prática de fazer isso, né? Então, a gente dá um jeitinho de não olhar a sombra nunca. mas, quando a gente se dispõe a fazer esse caminho, quando a gente se dispõe a ir fundo, é um trabalho belíssimo. Mas, aquilo, como eu acho que teve alguém que falou pouco a pouco, né? Não é o melhor dos encontros, mas é algo, né? Jung, tem uma frase do Jung que ele diz assim, esse negócio de autoconhecimento um dia dá certo, né? Então, uma hora a gente encontra, né? Nossa, né? Que é muito bonito. Eu sou suspeita para falar porque, assim, eu vejo isso acontecendo, né? Num consultório e é belíssimo. E, assim, eu achei muito oportuno como vocês falaram, né? Demorou dois anos para fazer o livro, aí vocês acrescentaram mais capítulos, relativo ao que nós vivemos, né? Nesse período tão difícil. E é muito interessante porque nós somos questionados. E vocês trouxeram uma forma profunda, mais simples que a gente possa estudar o livro para auxiliar outras pessoas que estão passando, que têm muita dúvida. Então, é um livro que vem mesmo com apoio nesse momento tão difícil que a gente está passando. Não que nós vamos nos transformar em terapeutas, né? O leitor não vai... Porque tem uma pergunta aí como é que faz para mergulhar nas sombras, né? Mas não que lendo o livro nós vamos nos tornar terapeutas. Aí é terapia. mas é um guia que a gente pode estar auxiliando as pessoas a ter uma resposta mais... Ah, vamos de novo. Qual é o livro? O encontro... De novo. De novo. O encontro o livro aí, Valde. Seja bem-vinda. Então, eu acho assim, é muito gratificante para nós como editora publicar um livro com um conteúdo tão maravilhoso, tão profundo e ao mesmo tempo tão didático que vocês conseguiram unir as duas coisas, né? De uma forma assim, tão grandiosa ao mesmo tempo tão simples e num momento tão... de necessidade das pessoas, de tanta necessidade. Então, a minha... Aqui é gratidão total. Nem sei quanto tempo nós temos ainda, Cláudio, se deixar... Também, a gente está em uma hora e dez, a gente pode responder mais algumas questões aí, se vocês admirem. Uma hora e dez. Então, se tiver perguntas, aí fica... porque nós estamos falando que o livro não é... Não vai nos transformar em terapeutas, mas tem uma pessoa que ela queria que vocês deixassem uma mensagem para os terapeutas que trabalham com as obras de Joana de Andes. Olha, eu acho que a mensagem principal é não seja terapeuta quando você estiver na sala de aula dando aula para a pessoa, né? Por que que eu digo isso, assim? Acho que a gente sempre teve esse cuidado muito grande, sabe, Cláudia? Porque às vezes as pessoas querem respostas imediatas e a gente sabe da agonia que as pessoas vivem, a gente sabe das angústias, mas é muito perigoso isso, né? Porque, assim, aquela pessoa que está te perguntando não é seu paciente, você não conhece ela, né? Você não conhece os milíndres, você não conhece a sombra, você não conhece nada daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa, ela pergunta porque ela quer saber a resposta para o processo dela, né? Então, em uma sala, se está num grupo, né, que se propõe a estudar Joana dentro de uma casa espírita ou não, porque é uma coisa importante de se falar, Joana de Angelis hoje é estudada por quase todas as religiões, ou seja, pessoas de diversas religiões montam grupos de estudo para estudar a obra de Joana. E isso é algo fantástico, né? Então, diversos grupos que entram em contato conosco, grupos dentro de centros de Umbanda, grupos dentro de igreja católica, né? Então, grupos de diversas religiões, pessoas que não têm religião alguma, e eles estão estudando a Joana. Então, como também têm essa linguagem que ela consegue simplesmente adentrar e fazer essa transformação acontecer. Então, eu diria assim, se você tem um grupo, se você monta um grupo, se você é terapeuta ou não terapeuta, eu gostei muito dessa colocação sua, é importante, né? Ali não é o espaço para o trabalho terapêutico, ali é o espaço para o ensinamento, para a gente conseguir trabalhar, entender aquele conceito, ter paciência, eu digo, gente, não tenha pressa para entender as coisas, nem para passar correndo os estudos. Fica ali com o seu grupo, eu sempre digo, a quem se interessa montar um grupo, estude primeiro, estude primeiro, monte ali quatro, cinco pessoas que vão ser os responsáveis pelas aulas, estude primeiro, tire suas dúvidas, porque Cláudia é muito tentador ser terapeuta dos outros, sabe? É um negócio assim, que é uma tentação mesmo, que as pessoas vão te buscar, você dá uma resposta e a pessoa, ai, é isso, e nem sempre é, não é tão simples. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não é tão simples. E a gente está dando com um lugar que é muito delicado, a dor do outro é um lugar delicado, a história do outro precisa ser respeitada, a gente não pode simplesmente fazer achismos com essas coisas, você leva anos ali, vamos dizer assim, construindo aquele trauma, aquela dor, não vai ter uma pessoa que nem te conhece, mas que lê um livro que vai poder te dar uma resposta. Claro que aquela pessoa pode te dizer algo que você, nossa, pode ser, mas assim, esse cuidado dentro do grupo de estudo eu acho fundamental, para a gente não perder a beleza do que é esse estudo. É isso, acho que assim, ao mesmo tempo, fazer o próprio processo através do livro, e vai ser o convite feito para cada um, e eles falam muito bem quando dizem, olha, estude, estude sem pressa, porque cada grupo tem a sua realidade também, então cada grupo vai ter o seu ritmo, tanto que certa feita um amigo propôs, vamos fazer um manual para o estudo de Joana, e a gente diz, olha, eu não sei se funciona, porque cada grupo tem a sua realidade, então a gente fazer um manual que ingesse algo que é tão rico, talvez não seja o caminho, então, olha, estude, tanto que a gente, o nosso modelo, assim, a gente estuda inicialmente dois anos, onde apresentamos conceitos principais e alguns dos temas básicos, e depois a gente estuda livro por livro, sem pressa, fazendo todo o percurso, enfim, tem sido muito satisfatório, tanto que, a partir dele, começamos a escrever os livros, e esse livro também é uma síntese, que também traz várias citações de Joana, o povo chegando depois, aí continua perguntando, gente, é ao encontro de si mesmo, né, Cláudia, onde adquirir o livro, Cláudia? Onde adquirir o livro, você pode, se for pela internet, você pode pedir no site da Amazon, do Hiper Livros, tem vários outros também, nas livrarias, a Rede Leitura, se você está lá na região sul, a Libraria Curitiba, tem vários, né, que eu me lembro agora, são as maiores, muitas federativas já pediram, então, muitos centros espíritas também, então, procura lá, né, no seu centro espírita, talvez ele já tenha adquirido o livro também, então, ele está, está no mundo, né? Quem está fora, não sei quem está acompanhando a gente, se tem gente de fora do Brasil, aí, nesse, nesse caso, somente na forma de e-book, aí, você adquire através da Amazon, é, porque para a gente, para a gente, para fora do Brasil, fica inviável, né, o livro físico, mas a pessoa pode ter o conteúdo, pelo e-book, isso, aí, então, eu vi, acho que tem um gui de Montevidéu, e tem de Nova York também, a irmã dela levou na mala, levou na mala, então, olha, quando forem viajar para o exterior, leve, para a gente, é, 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 é uma alegria, né, porque também, hoje, essa facilidade da comunicação, também, você estava esquecendo aqui, o meu, meu ponto, que está aqui, Bertinho, lembrou que vocês doaram os direitos autorais, né? Sim. Então, fala um pouco aí da casa, que vocês, fez os trabalhos que vão, os direitos autorais vão auxiliar lá na Casa Espírita, que vocês doaram os direitos autorais. É, nós doamos os direitos autorais dessa obra para o Centro Espírita Deus, Luiz e Verdade, né? Fica aqui em Salvador, é uma casa que nós temos um grande carinho por ela, porque foi lá que, eu me tornei espírita lá, né? Foi lá que eu comecei ainda na Juventude Espírita, e foi lá que nós nos conhecemos. Então, nesse período agora da pandemia, na verdade, a gente, é uma casa que também a gente faz o estudo da série psicológica, né? E aí, agora, com o período da pandemia, o trabalho ficou muito direcionado com eles, eles são assim, pessoas, é uma família, na verdade, né? Então, eu me sinto parte da família deles, e isso é, além de, independente da casa espírita, tem toda uma relação mesmo, assim, de amizade, de muito carinho, por todos eles, né? A Fernandeste, o Vanderli, o Ataíde, então, são pessoas muito queridas. E aí, quando nós estávamos bem nesse período, né? Entramos em contato com vocês, o livro, e aí, nós nos perguntamos, e aí, o direito autoral vai para onde agora, né? E aí, a gente não teve dúvida, né? Tinha que ir para eles, por vários motivos, mas, principalmente, pelo acolhimento deles. Então, em alguns momentos, em um momento, na verdade, bem específico, assim, que não estava sendo muito fácil, algumas coisas para a gente, eles abriram as portas e disseram, o grupo de estudo pode ficar aqui. Então, tem isso, né? Eu tenho uma gratidão enorme pela casa, porque foi lá que eu comecei mesmo, né? Eu sempre digo, a espírita que eu sou, foi graças a eles. Todo o estudo, tudo, né? Porque eu era muito jovem, então, você chegar numa casa espírita, assim, então, juventude espírita, muito estudo, né? Todas aquelas questões. Andrézão, um beijo, querido. E, então, assim, tem uma gratidão enorme. E aí, coincidiu de novo agora, né? Então, os direitos autorais, nós doamos, assim, com todo o afeto, todo o carinho. Eu até brinquei quando saiu, que estava em primeiro lugar, e eu liguei para ela. Olha, vocês estão assim, com sangue quente, porque, olha, aí ela, ai, meu Deus, tem uma coisa boa, que maravilha. E tem um trabalho social também, de atendimento, né? Acho que, assim, Cláudia, nessa época de tantas necessidades sociais, né? que a gente vê a carência imensa, né? As injustiças que existem, elas colocam no vão, né? De separação entre as pessoas, né? Que o mínimo que a gente possa fazer. Então, assim, como a gente recebeu tanta generosidade, carinho, afeto, pessoas que se uniram para que o livro ficasse pronto, né? A gente vai fazer essa energia circular, então, né? Para nós, é um grande, uma grande alegria, né? Para essa casa, que acolhe essas famílias, pelo menos, assim, é pouco, mas é alguma coisa. Então, vamos unir os nossos, né? As nossas pequenas contribuições, né? E dar a maior alegria, saber desse trabalho, realizar e dar sequência, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Até quando chegou em primeiro lugar, eu brinquei com a Elisa, olha aí, eu não tenho roupa para participar da solenidade, né? De primeiro lugar na Amazon, não tenho essa roupa. E agora? Vamos seguir adiante, porque a gente sabe que tem um trabalho maior pela frente, né? Que possa seguir e fluir, né? Com outros tantos que sejam possíveis para a gente. A gente sempre gosta de falar isso, né? Porque, além da pessoa estar levando um conteúdo muito rico para si, para a sua vida, para que ela possa se conhecer melhor, para que ela possa se colocar melhor no mundo, para que ela possa também auxiliar dentro dos limites, sempre lembrando que esse livro não vai se transformar em terapeuta, mas eu tenho certeza que vai fazer você ser uma pessoa melhor, haver o mundo de uma outra forma. E ela, além disso, de estar levando essa mensagem, ela está levando também auxílio para essa casa, né? Espírito, com todas as obras, né? A obra social. A gente sempre gosta de falar, né? Para que a pessoa saiba disso também. Sim, é. E é uma casa, Cláudia, que eles prezam muito pelo estudo. Então, assim, eles têm estudo todos os dias da semana. Domingo, às sete da manhã, eles têm um grupo de estudo. Porque eles tentam fazer com que todos os horários possíveis tenham a possibilidade de você estar na casa estudando. Então, isso é algo que eu também, eu prezo muito por isso, né? Você estar estudando, você ter aquele, o apoio ali, pessoas que possam estar sempre disponíveis para estar te passando a mensagem, estudando com você. Então, é uma outra coisa que na casa, bem, sempre foi assim. Pois é, né, gente? Então, olha, a gente chegando aqui quase uma hora e meia. Alguém perguntou se tem alguma livraria de Salvador. Está na leitura, na região de Salvador. Sim, ótimo, né? Fazer assim também, né? Eu não sei se o Espírito é Deus, a gente deve fazer um lançamento lá. Está só esperando a situação melhorar um pouquinho. Fazer um lançamento ao vivo lá também, depois a gente pode programar nas livrarias aqui. Veja a hora de encontrar vocês nos congressos. Pois é, né? É. Deixa essa pandemia embora. Quando tiver pandemia, eu não saio de minha casa. Fico bem quieta aqui. E uma das coisas também, as pessoas às vezes me perguntam, mas você não está saindo? Já está podendo sair? Eu digo assim, olha, eu preciso ser exemplo. Eu não posso sentir um processo desse, onde eu falo tanto sobre autoconhecimento, responsabilidade coletiva, consciência social e de repente eu estar na rua andando sem máscara e não posso. Porque seria uma incoerência total, né? Então, eu ainda estou insistindo nisso, né? Sempre que eu posso, eu fico dizendo que eu sou a chata da pandemia, né? Então, sempre que eu posso, eu estou lembrando a todo mundo, gente, a pandemia não acabou. Existem países que sequer começou a sua vacinação de forma efetiva. Enquanto tiver um país que não recebeu vacina, a gente corre risco de mutações graves desse vírus. Então, a gente precisa, de fato, estar entendendo o que é isso, né? Não é o vírus que está ensinando nada para a gente, não. Na verdade, o que fica muito claro para a gente é que a gente precisa muito ainda caminhar na direção desse outro que a gente fala tanto, né? compreender o que é essa relação. Há pouco você citou uma coisa que eu acho que casa muito com o pensamento junguiano, né? Que é o processo mesmo da individuação. O que é o processo de individuação? Que Jung tanto fala, né? E Joana cita como. O processo de individuação é o tornar-se si mesmo, né? Você vai tornar-se a pessoa que você nasceu para si. Aí, às vezes, a pessoa fala assim Mas eu não sei o que foi que eu nasci para si. E a questão é você precisa fazer um processo que a gente chama de um processo de diferenciação, né? Ou seja, você vai romper com tudo aquilo que te prende, as crenças, né? As questões dos traumas. Você vai fazer esse caminho. Então, diferenciar-se é, na verdade, você tentar colher o máximo possível daquilo que é seu. E dentro desse contexto, para mim, essa é a parte mais bonita do processo. Dentro desse contexto em que você se percebe, você mergulha na sua sombra, como você disse, o livro não vai transformar você em um terapeuta, mas o que é que o livro pode fazer com você? Ao mergulhar na sua sombra, ao perceber suas dores, você tem um olhar muito mais compassivo com relação a uma outra. Você compreende que, assim como você, o outro também tem dificuldades. Não são as mesmas, mas ele também tem dificuldades. Então, o processo de individuação, ele torna você um ser humano melhor para você e para o mundo. Não há processo de individuação sem que você não esteja também observando o que está acontecendo à sua volta. Senão, não é individuação, é individualismo. E não é essa a proposta, né? Você se torna individualista. Então, isso também é algo que, nesse processo, todo e que aí, quando o Joana fala, né, de ser uma rota segura, eu vejo muito dentro dessa proposta. Então, assim, olha, olha para a sua sombra. Olhou, é bom ou não é? Mas o outro também tem, né? Então, antes da gente julgar, antes de você fazer qualquer coisa, compreenda que o outro está vivendo o processo dele, né? Que ainda não é o seu, né? Mas está vivendo o processo dele. Então, acho que se a gente conseguir se compreendendo isso, teríamos que essa pandemia de forma muito mais... Muito mais... Não vou dizer fácil, porque ela não seria fácil, mas, com certeza, com muito mais amorosidade, com muito mais empatia, né? Acho que isso foi algo... Pois é, gente. A gente está chegando aqui a uma hora e meia de bate-papo, né? E ficaríamos aqui, né? Outros tantos, né, Cláudia? Ele está se escondendo, ele está se escondendo, Cláudia, viu? Eu vou chamar o Luiz. Ah, ele está falando, não. Vocês vão deixar ele não aparecer? Luiz, saia da sombra, Luiz. Saia da sombra e venha para a luz, Luiz. Está acabando. O Luiz está escondido na sombra. Então, ele precisa integrar. Ele faz parte da equipe, uma parte muito importante. Oh, meu querido! Oi, gente linda! Vocês são maravilhosos! Tudo bom? Sou fã de vocês! Oh, querido! Obrigado, Luiz. Luiz e Cláudia foram esses corações generosos que acolheram a nossa proposta, né? E ajudaram nesse trabalho que ficou, assim, tocante para a gente. Então, Luiz, querido, gratidão aí por tudo, pela sua dedicação. Essa capa linda, gente. Por todo esse trabalho. Nós temos que agradecer, viu, Cláudio e Iris, o privilégio, né, de editar, e nós ficamos muito felizes de editar essa obra aí maravilhosa que, com certeza, já está iluminando, né, muitas pessoas e vai iluminar aí muitas pessoas ainda. Isso, para nós, é um privilégio e a gente ficou muito feliz com essa oportunidade. Maravilha, querido. Um beijo para vocês ainda. Beijo! 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 Beijo, beijo! Beijo, beijo, beijo! Adoramos também. Beijo! Uma delícia, né? Já pediu para fazer outra. Vamos aprofundar. Depois a gente marca uma sabatina aqui perguntando sobre os temas. Para ver quem lê o mesmo livro. Pois é, a live vai ficar gravada, né, então vamos deixar gravada. Depois eu passo para vocês também, Cláudia, para reproduzir nos canais de vocês. Então, assim, uma alegria, esse encontro, estarmos juntos. E que em breve, quando tudo melhorar, a gente possa também pessoalmente se abraçar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E que seja só isso de uma parceria, né, Cláudia? Para saber do que se trata esse do pequeno príncipe. Por um longo tempo. Pequeno príncipe já ficou curiosa. Sou doida! É uma surpresa, o pequeno príncipe, uma grande surpresa. Então, gente, ó. Beijos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.